Música Fala embaixadores, como é que vocês estão? Eu... Tô... Bom demais! Seguinte, o vídeo de hoje tá bom demais também, já vou contar pra vocês o porquê. Sou o Pepe Figueiredo e como vocês pediram várias vezes aí, hoje a gente vai descobrir qual que é a nossa régua mais rápida, a cigana ou a bailarina? Eu sou a bailarina boladona, quero ver quem vai ganhar de mim. E é o seguinte, arrumei um pião bom aqui que é o Romin que trabalha com a gente, dá um salve, Romin. O Romin acha, ele já falou no último vídeo, que a bailarina é mais rápida que a cigana. Já eu acho que a cigana é mais rápida que a bailarina. Eu também acho que a cigana é mais rápida. O que você acha, Bê? Eu também acho que a cigana é mais rápida. Quem que você acha que é a bailarina? Não, nós estamos todo mundo dividido aqui, dois a dois. Deixa aqui nos comentários, antes de vocês verem o resultado da corrida, qual é a água que vocês acham que é a mais rápida, tá? A gente vai chegar ali na reta, vamos filmar a disputa pra vocês, vai ser uma melhor de três, tá bom? E hoje a gente descobre qual que é a água mais rápida aqui da fazenda. Aproveitei e já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Bora pra lá, pra reta? Bora! Eu vou montado na cigana aqui, o Rominho vai na bailarina e o Zabeio vai a pé. Cigana, Cigana, Cigana. Bora! 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 Vou puxar na frente aí. Ó, Bê! Oi! Você tá achando que é Cigana, né? Eu tô, mas eu acho porque ela não para, cuida pra não cair, ela não vai parar não. Pois é, eu tenho medo também dela é capotar no chão comigo. Você tá doido. Seguinte, pra ficar mais seguro, no final da reta, nós vamos deixar o Zabeio lá filmando também, beleza? Vou levar uma câmera no meu pé, na minha cabeça, na verdade, pra vocês não perderem nenhum take do que vai rolar aqui. E no final da reta, os Zabeio vão ficar com a câmera pra ver quem chegou na frente primeiro, beleza? E eles também vão ficar barrando ali qualquer tipo de carro que chegar, pra gente não correr o risco de bater de cara com o carro pra gente chegar no final da reta. Ó, vou deixar vocês dois com a câmera lá no final da reta, então vocês vão ter que... Vocês vão ter que andar... Ótima ideia! Oi? Ótima ideia! Vai pra lá que eu não soube aqui. Até aqui? É. Será? Vai, volta. Vai lá. Será que é melhor? É melhor. Vocês vão ter que ficar de olho aqui se vier algum tipo de carro. Mentira, vamos pra lá. Acho melhor lá. Ah, mas lá também tem carro, sabe? Não, mas você vai poder ficar tampando lá, aqui é mais difícil, tipo, tá vindo a máquina já ali. Ó, testesas. Vamos lá, vamos lá até o final, vai. Dá um close na carinha dos dois. Antio, olha, ele tá muito arreto. Não, ele tá igual um deserto aqui, olha só como ele tá rachando. Fui mal só, cadê o sol? Vem na marcha, Beia. Vem na marcha. Vamos lá. Fica jogador. Corre igual jogador, vai. Corre igual jogador, vai. Vai ser até o pé de goiaba? Não, até esse pézinho aqui, ó. Tá. Tá sim. Beleza. Essa câmera aqui vai na minha cabeça. Não, gente, mas eu já tô pegando. O que que é isso? Você já tá cansado? Eu sou amazona, sou atleta não. O que vocês estão querendo? Não, e depois a gente vai ter que voltar ainda. Ah, voltar. Quem voltar? Eu vou voltar. Aqui, Pedro? Vai lá. Pedro é aqui. Eu vou ter que ir lá pra brincar. Bora, galera. Não, galera, já deixo lá. A bichona já tá andando até de lado. Pode ficar agora. Já vou esquendando, a bichinha. Pior que a de cá já sabe que ela vai correr também. Poxa. Meu Deus. Primeira de três, hein, Romualdo? Tá pronto? No já, hein? Um, dois, três, e já. Chegando. Vai, Chegando. Vai, Chegando. Deu bailarina. Nossa, velho. A bichinha falou que foi por um triz. Mano, foi por um triz. Ô, 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 editor. Coloca no replay ali da câmera da Lúdia. Mostrando que a bailarina chegou um pouquinho na frente. Amor, sai com a mão na massa. Mano, deu bailarina por pouco, não foi? Hein? Foi. Haha, vocês querem mexer com a água boladona, filho? Só mais rápida. É isso aí, bora pra segunda... Corrida que foi ser melhor de três. Nossa, a cigana até cagou. Eu que tô comendo poeira aqui, meu filho. Romin, essa eu deixei você ganhar. Foi só pra esquentar, tá? Não já é de novo, hein, Romuato. Um, dois, três e já. Vai, segura. Vai, segura. Vai, segura. É o caminhão de água. É o caminhão mesmo. Boa, Bê. Boa. Falei com você, Rominho. Agora é um a um, ó. Galera. Nu. Vamos lá na Lúdia. Eu, mano. Nu, fi. Nu. Agora deu o cigano por muito. Mas a Larinha tá muito baqueada. E que é isso? A Larinha tá cansada do primeiro round. Tá filmando aqui? Tá. Tá? Tá aparecendo o númerozinho? Caramba, mano. Bota o replay aí do tanto que a cigana. Deixa eu ir na frente nessa. É isso aí, Rominho. Agora é a derradeira. Eu quero ver, viu? É a derradeira. Tá um a um. Te falei que ia dar. Que ia dar pressão. Olha, o sol tá rachando, hein, velho. Hoje tem que tá feio. Oi? Deu o banheiro. É. Você perdeu? Deu o banheiro. Ficou ali? Bom que nós vamos pegar agora. O Romaldo perdeu até o banheiro de tão rápido que a gente tava indo. Pega o banheiro, Rominho. Pega o banheiro, Rominho. Bora. Galera, agora é a derradeira. A cigana tá na pegada. Na pegada, ó. Agora ela já esquentou. Nós vamos ver quem vai ganhar essa. Terceiro e último, hein, Romaldo. É agora, hein, Romaldo. Agora é a derradeira. No já, hein. Um, dois, três e já. Ai, a cigana. Pô, tô com a minha terra. Nooo. E a bailarina venceu. Eu sabia que ela ia ganhar. Ela é muito rápida. A cigana já é mais... Mano. Vocês vêm mais... Cigana. Segura aqui, Lúcia. Solta. Ô, velho. Na moral. Eu comi até poeira nessa. Sim. Não tô zoando. Na hora que eu tava correndo, poeira na minha cara, poeira na minha cara. Difícil de ganhar da bailarina mesmo, viu? Bem difícil. Ela é pra frente. Vamos lá. Ó. Vocês querem mexer com a água boladona? Eu sou a água mais rápida do Brasil. Pode vir me desafiar que eu vou ganhar de todas. É, galera. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que a gente faça mais desafio de corrida. Eu fiquei sabendo. O irmão do Romaldo aqui, ó. Tem uma mula muito rápida. Muito rápida mesmo. E ele tava desafiando os animais aqui da nossa roça. Então, se vocês quiserem deixar aqui nos comentários, nós vamos fazer uma corrida da bailarina contra a mula do irmão do João Paulo, que é muito rápida também. Beleza? Estamos trazendo vídeo aqui pra vocês todo dia. Que horas? 11h15. 11h15 da manhã, todos os dias. Não falta nem sábado, nem domingo. A gente quer que vocês se inscrevam no canal aqui agora e não percam nenhum desses vídeos. Fechou? Um, dois, três e... Até a próxima, embaixadores!